Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele tá falando que vai pegar um negócio que tem quatro rodas. Eu não sabia, porque a gente só conhece como carroça lá em Montessori. Eu e nós também. Ou cavalo, né? Porque vocês que a gente ama? Onde é? Hã? Onde é? 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 E ela tá aqui sentado comigo nesse negócio que ele falou que é ponto de onde? Onde? Onde é? Olha lá, tá pagando, tá pagando agora. Aí tem dinheiro agora. Só que não tem dinheiro, tem tempo. Eita, super verdade. Tá só seguindo esse praia. Olha lá. Um lugar que você está no final da decorrente. Ih, o cara aqui é o Dragão Fundo. Um lagartista. Pinheiros. Transferência para linha 9. Aqui está a linha 9. Agora em São Paulo, a obra que eu devia em Metro. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.